Olá, acompanho os principais destaques da sessão ordinária desta quinta-feira, dia 6 de agosto. Os vereadores aprovaram o envio de duas moções de congratulações, uma delas de autoria do vereador Adhemar Poçobon. Essa moção é direcionada à empresa Cirila Bebidas e Refrigerantes, aqui da Santa Maria, pelo retorno das atividades agora em 2020. A outra moção é da autoria do vereador Vandele Araújo. Ele propôs essa moção à empresa SB Vidraçaria, pelos 28 anos de funcionamento aqui na cidade. Continue acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais!